Estava sentado aqui lendo um jornal, né? Estou descansando a mente. Descansando um pouquinho, esperando a anotação, né? Forma uma praça comunicativa, né? Uma praça que todo mundo quer estar aqui. A única coisa que eu sei aqui dessa praça, que me traz uma recordação até muito boa, é a igreja que nós tínhamos aqui, nessa praça. Então a chama Praça do Rosário, acho que até exatamente por causa dessa igreja aí que deve fazer parte de Nossa Senhora do Rosário, vamos dizer assim, né? E aí foi a primeira igreja, foi aí que a gente rezava as missas, os padres rezavam as missas. E aí depois fizeram, na época o padre Cônigo, fez a matriz de Santa Rita, que é lá na outra praça, no outro centro lá. Pra vir à praça mesmo eu nunca venho. Eu venho pra pegar ônibus, né? Vem pra passar, mas que eu adoro uma praça, adoro. É porque eu não tenho muito tempo. Se eu tivesse, eu vinha pra ficar, pra conversar mesmo. Eu já trabalho aqui há 20, 30 anos. Até cheguei na Paraty Nova, mas tirado disso aqui. Aí os colegas, aí se interessaram em desenvolver o trabalho hoje. Hoje nós estamos com a frota de táxi muito adequado, porque em vista de 20 anos atrás, ai de nós, se não tivesse vindo alguém pra... Como atitude. Mas Deus abençoou todos em cima. Então eu estou aqui na vitória. Por esse tempo, eu sou. E às vezes damos a mensonha. Já viçosei, porque eu sou de Potenaba. Mas tem 30 anos de viçosa. Amo 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 viçosa. Amém.